Então, eu vou falar um pouco pra vocês aqui sobre então a cristaloterapia, que são os cristais que eu utilizo na minha prática de medicina alternativa. O que é então a cristaloterapia? A gente utiliza cristais com uso terapêutico, porque os cristais, eles já estão no nosso planeta há milhares e milhares de anos, há trilhões de anos, e eles então, eles são a cura ancestral. Os cristais, então, são uma técnica da medicina alternativa, e eles são utilizados pra equilibrar doenças, patologias, enfermidades, e equilibrar principalmente os nossos chácaras e o nosso corpo energético. Então, eu vou mostrar agora aqui pra vocês alguns dos meus cristais que eu utilizo pra uma das minhas terapias, tá? Nós temos vários cristais, eu vou falar pra vocês cada um deles, o significado. Essa é a cianita azul, é de cura. E como é que dá? Essa é a selenita. Tem vários cristais. E como é que se dá a cura pelos cristais? Esse é o olho de boia. A cura pelos cristais se dá pela cura energética, a cura dos chácaras. Nós sabemos que, além de todas as partes que nós conseguimos ver no nosso organismo, nós também temos a nossa parte energética, que é a parte que flui do nosso cérebro por todo o corpo. E nós temos vários chácaras ao longo do nosso corpo, que são plexos, com várias inervações. E esses plexos determinam chácaras, que são plexos com muita quantidade de energia. E utilizando os cristais, nós conseguimos equilibrar esses plexos energéticos de acordo com a cromoterapia. É, vocês já devem ter escutado falar. É a terapia das cores. Cada cor equivale a um a cor de um chácara, ou seja, de um plexo energético que nós temos no nosso organismo. E como nós podemos, então, utilizar os nossos chácaras, além desse equilíbrio energético e equilíbrio do plexo, dos nossos chácaras, de acordo com o reiki, que é a imposição de mãos de maneira científica para equilibrar esses plexos energéticos, colocando as pedras, os cristais, e correlacionando a cor dos cristais à cromoterapia e aos chácaras, porque cada chácara também tem a sua cor determinada. E no próximo vídeo, eu vou falar cada um do nome desses cristais, desses nossos amigos anciãos, tão antigos, e vou explicar para o que cada um serve. Esses daqui estão sendo energizados e preparados aqui nas minhas plantas, sob a luz do luar, ao sol, para fazer um elixir de cristais, é colocá-los na água para a gente beber, para aumentar a nossa imunidade, fazer um equilíbrio energético, orgânico, geral, nesse momento que nós estamos vivendo de medo, de preocupações e de possíveis desarmonias. Então, os cristais são tanto colocados no nosso corpo, encostando no nosso corpo, quanto também podemos fazer de alguns deles, é claro, elixires, que é colocá-los na água alguns cristais determinados, porque outros soltam substâncias, que podem até ser tóxicas. Então, com o conhecimento, a gente consegue fazer, colocá-los alguns na água, fazer uma combinação para que, para cada objetivo, a gente consiga harmonizar energeticamente o nosso corpo, os nossos chácaras e as nossas emoções. Então, no próximo vídeo, eu vou explicar cada um deles, falar o nome de cada um deles e a gente vai conversar um pouco sobre chácaras, quais são eles, as cores, os nomes e para que servem e como a gente pode fazer o nosso processo meditativo e de equilíbrio dos chácaras na nossa casa. Essas pedras, vocês podem adquirir e como que a gente faz também para limpar e energizar essas pedras, porque esses cristais, eles precisam estar sempre em contato com a natureza para eles serem limpos, porque eles fazem o reiki, eles limpam e purificam o nosso organismo. Então, eles também precisam ser purificados para eles continuarem na sua jornada de equilíbrio e purificação do nosso organismo. nós fazemos isso e tem a maneira correta para fazer, colocando-os na natureza, mas também limpando-os com água do mar, com água da cachoeira ou se a gente não estiver próximo ao mar, a gente pode limpar com sal grosso, mas depois, sempre lembrando que os cristais também são vivos, como as plantas, os animais e nós. Então, eles têm que ser depois do sal grosso ou da água do mar, serem banhados com água doce, porque ninguém gosta, ninguém se sente bem em ficar com água de sal o tempo todo. Então, eu vou ensinar isso também. E é legal que os cristais, a gente também, eu também trabalho com os animais, então a gente pode trabalhar tanto com as plantas, como eu falei para vocês, eu estava plantando, eu sempre planto com os meus cristais, quanto com os animais, quanto com nós humanos. Agora, está aqui chuviscando, então eu deixo eles dormirem na grama, nas minhas plantinhas, a luz da lua, eles ficam sendo energizando também depois de serem lavados, né? Lembrando, na água de sal e depois na água doce, eles também ficam sob a luz do sol e a gente também pode fazer, tendo outros recursos, o símbolo também do reiki, do chokurei e com incensos, isso tudo a gente vai energizando a nossa casa, a nossa mente, a nós mesmos, os nossos animais, as pessoas que estão próximas da gente, tratando os nossos pacientes, mas antes de tudo nos curando e curando aos nossos para depois poder levar o bem para as outras pessoas. Então, nos próximos vídeos eu vou falar o que cada um deles representa. as pedras preciosas, então, elas têm substâncias e propriedades que podem prevenir e também curar, além de equilibrar o nosso organismo. elas podem promover a autoconfiança, a criatividade e as nossas, exacerbar nossas próprias forças curativas que tem dentro de nós, mas que ainda estão adormecidas. nos dá vitalidade, valor próprio e a capacidade de amar primeiramente a nós mesmos e ao nosso semelhante. por exemplo, nós temos aqui a selenita, a cianita azul, o olho de boi, a turmalina negra que serve para desbloquear energeticamente qualquer que seja o nosso bloqueio físico ou emocional ou energético. Nós temos a hematita que essa daqui até mesmo como um elixir colocada na água nós podemos beber e até fomentar o nosso equilíbrio sanguíneo. nós temos a jaspe a ametista o cristal o cristal fumê o citrino que é da alegria uma que eu gosto muito que é do chacra cardíaco que mexe tanto com a saúde por isso ela é verde e também com a energia do amor que é o chacra do chacra do coração a unakita ela é uma pedra de duas cores e nós temos outras também que nós vamos ver melhor no outro vídeo. Essas são muito pequenas senão eu vou acabar perdendo aqui nós temos uma outra bem pequenininha que vai se vai se desfazendo também que está aqui dentro do saquinho tem vários pedacinhos que é a pirita que a gente chama de ouro dos tolos porque ela parece um ouro mas não é as pedras preciosas por terem um alto conteúdo de minerais e muitos elementos elas são muito ativantes então elas ativam regulam e rejuvenescem então ela só traz benefícios para o nosso organismo então os cristais amplificam nossa energia e nós podemos colocá-los em cima de lugares que precisam ser harmonizados a gente pode fazer então elixirs de alguns cristais para tomar energização de ambientes uso pessoal como o cristal num pingente e podemos fazer banhos também banhos energéticos energizantes com os nossos cristais na radiestesia os cristais também são usados para pêndulos para pêndulos